Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o balanço da Operação Carnaval 2013 nas rodovias federais. Acompanhe a entrevista coletiva do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Diretora-Geral do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice Nascimento Souza. Acidentes, reduzir mortes e, obviamente, fazer com que, nesse período de festas, nós tivéssemos uma situação não tão desoladora como, lamentavelmente, acontece nesse período em que muitas pessoas são vitimadas em acidentes de trânsito. Foram várias frentes de atuação. Inicialmente, o governo se empenhou muito na articulação junto ao Congresso Nacional para a mudança da Lei Seca. E aqui vai o reconhecimento do esforço dos parlamentares do Congresso Nacional, deputados e senadores, para que nós pudéssemos, antes mesmo deste período de festas, de feriados, conseguir uma mudança da Lei Seca. Nós buscamos o aperfeiçoamento da lei. Por força da jurisprudência, a Lei Seca vinha se tornando inócua. As pessoas sabiam que bastava não se submeterem ao teste do bafômetro para que não pudessem ser responsabilizadas penalmente. A lei foi mudada, seguiu-se a lei, novas diretrizes baixadas pelo CONTRAN e, hoje, nós temos, então, portanto, uma situação diferenciada no plano legislativo, graças a um esforço conjunto do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos diferentes ministérios que atuaram para que isto acontecesse. Isso fez com que um conjunto de operações fossem desencadeadas, um aumento da fiscalização, propagandas nos meios de comunicação. Nós contamos também com a colaboração dos órgãos de imprensa, que nos ajudaram imensamente, neste período, a buscar uma maior conscientização da sociedade. Então, vai aqui um agradecimento sincero aos órgãos de imprensa, que tiveram um papel muito importante na cobertura deste período, para que nós pudéssemos chegar aos resultados que, hoje, nós queremos anunciar para todos vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, do ponto de vista da fiscalização, a Operação Carnaval 2013 teve um expressivo resultado. Vejam, por exemplo, em relação aos testes aplicados na questão da alcoolemia, nós tivemos mais 183% de testes aplicados do que foi feito em relação ao ano passado. Ou seja, ampliou-se em muito a fiscalização e os testes realizados. Da mesma forma, as autuações tiveram um acréscimo de 37%. E, depois, a inspetora Maria Alice e os demais diretores podem dar as explicações devidas, detalhadas sobre isso. Então, são 37% mais de autuações. E, em terceiro lugar, tivemos 23% a mais de prisões decorrentes da alcoolemia, 607 prisões. Ou seja, isto revela o resultado de um esforço, o resultado de uma ação integrada e conjunta, para que nós pudéssemos reverter o quadro que se punha como alarmante. E os resultados foram extremamente positivos. Em relação ao que nós tivemos, comparativamente, aos últimos 10 anos, eu posso dizer que esse é o melhor resultado obtido. Ou seja, é o menor número de mortes dos últimos 10 anos. Considerando toda a evolução do período que vinha em ascendência, nós conseguimos não só conter o quadro de ascensão, mas revertemos esse quadro. E, em que termos? Nós tivemos 24% menos mortes este ano. Também, um total de 25% de queda no total dos feridos. E um total de 17% menos de acidentes. Então, portanto, nós tivemos um resultado que nós consideramos exitoso e acho muito importante que daqui para frente nós não venhamos a esmorecer. Todo um conjunto de medidas foram tomadas pelo governo. Fizemos concurso da Polícia Rodoviária Federal, aumentamos efetivo, buscamos ampliar e muito a fiscalização, racionalizá-la, medimos quais são os pontos críticos das estradas federais para concentrar a fiscalização nesses pontos. Ou seja, mudou-se a metodologia de intervenção, de policiamento. Houve todo um esforço. E esse esforço, eu acho, que nos permite dizer que deu certo. Então, eu quero aqui deixar de público meus cumprimentos à Polícia Rodoviária Federal, deixar meus cumprimentos também aos meus colegas ministros e dizer que esse foi fruto de um esforço coletivo que deve ser cadetado também à sociedade, que esteve junto conosco, esteve divulgando, esteve buscando essa conscientização. Seguramente, hoje, menos famílias brasileiras choram depois do Carnaval pelos acidentes de trânsito. E acho que isso é uma vitória que não tem preço. Então, meus agradecimentos também, repito mais uma vez, aos órgãos de imprensa, aos órgãos da sociedade civil que nos auxiliaram nessa jornada, e essa jornada continua. Nós queremos reduzir mais os acidentes de trânsito ainda. Nós estamos cada vez mais integrados com as forças estaduais para que nós possamos planejar melhor a nossa intervenção, para que nós possamos atuar de uma forma mais eficiente. Da mesma maneira, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes, tem atuado de maneira muito integrada conosco para que nós pudéssemos chegar a esse resultado. E, garanto a vocês, vamos nos empenhar muito mais para que esses resultados possam ser ainda melhores. Inspetora Maria Alice, por favor. Pode, se você quer falar alguma coisa antes. Nós temos uma apresentação, se vocês nos permitirem, o nosso Coordenador-Geral de Operações. Gostaria de... Zé Roberto, por favor. O Inspetor Zé Roberto vai fazer a apresentação do Diretor-Geral de Operações da PRS. A Operação Carnaval ocorreu no período de 8 a 13 de fevereiro. A nossa estratégia de autuação, ela se baseou em oito eixos. O primeiro eixo é referente aos principais fatores contribuintes da análise da operação do ano passado. Levamos em consideração os trechos críticos das rodovias federais em todo o país, o esforço governamental, o esforço legal, o aumento do efetivo da PRF nas rodovias federais e o incremento na fiscalização. Com relação aos fatores contribuintes, nós tivemos 70% das mortes ocorridas nas rodovias federais como fator contribuinte, o tipo de acidente, a colisão frontal. 17, colisão transversal. 14, atropelamentos. 13, capotamento. 9, colisão lateral. 9, saída de pista. 9, colisão traseira. 5, queda de veículo. 4, tombamento. 3, colisão com bicicleta. 2, colisão com objeto fixo. e 2, atropelamento de animal. Essa é a quantidade de mortos nesses tipos de acidentes. Com relação aos fatores contribuintes, a falta de atenção foi o principal dos fatores. 32 mortes. Ultrapassagem devida, 25 mortes. Velocidade incompatível, 16. Dormindo na direção do veículo, 13. Desobediência à sinalização, 10. Ingestão de álcool, 7. Animais na pista, 5. Defeito mecânico em veículo, 3. E não guardar a distância de segmentos e segurança, 3. Se baseou também no levantamento dos 100 trechos mais críticos no país. Trechos de 10 quilômetros, com base no índice de gravidade dos acidentes. Usamos como base o estudo de IPEA, realizado em 2007. E focamos nesses pontos. Então, vocês observam que quase todos concentrados na região litorânea. O esforço governamental foi primordial para o sucesso da operação. Utilizamos no planejamento das ações a base de dados da PRF. Tivemos a integração com o DENIT e outros ministérios. Várias ações de mídias. E com relação à fiscalização de alcoolemia, o senhor ministro já falou, são 86.224 testes, 1.932 autuações e 607 prisões. No eixo aumento de efetivo, nós tivemos esse ano o ingresso de 1.100 policiais, que foram usados na Operação Carnaval. Tivemos um reforço do efetivo correspondente a 50% de um dia normal e um aumento de 20%, comparando com o efetivo que foi empregado na operação do ano passado. Com relação à fiscalização, foram 530.645 procedimentos, divididos em 214.797 pessoas fiscalizadas, 229.624 veículos fiscalizados, 63.154 atuações, 2.013 carteiras recolhidas. Com relação aos resultados, o ministro também já passou, em números absolutos e os números relativos. Pode passar, gente. Redução aí nos três índices. Pode passar. E aí a queda dos acidentes na Operação Carnaval dos últimos dez anos. Alguns dados não foram colocados no release, a nossa comunicação social já está providenciando, vai inserir no site da PRF. Pode passar. Ok, então, como vocês viram, nós conseguimos, de forma substantiva, reverter a ascensão que nós tínhamos de acidentes por uma queda muito significativa. Então, está aberto aí as perguntas, por favor. O número que nós tínhamos de carteiras recolhidas, eu só falo 2013. Aqui não é isso, que não é isso. Qual o seu nome é isso? 2013, não é? Não, mas eu não sei o que é isso. Dá uma olhada. Não, mas é... Pode ser. Não, você... Onde está isso? Você está vendo em autuados. Total do Brasil, 86 mil testes, 224. Autuados, 1.932. E com prisões, 607. Ah, carteiras. É porque existem carteiras recolhidas por outros motivos, além da questão da alcoolemia. É o total de carteiras, incluindo a alcoolemia. Ok. Dirigir sem habilitação, por exemplo. Tem esse aí, não? 1.900. 1.900 e... Oi. O que tem o tratamento de vítimas de 10 anos, o número de procedimentos e o efetivo colocado na alcoolemiação? Temos. Não está no material, mas podemos repassar. Podemos fornecer para vocês. São vários motivos. Aqueles fatores que não estão incluídos nas outras causas são enquadrados como falta de atenção. Então, tem vários motivos. Um deles pode ser o uso do celular, que é um dos fatores. Isso. Arrumar a gravata na hora da ultrapassagem. Passar batom na hora que está dirigindo ali, não. Trocar a estação do rádio. Não, ele entra como falta de atenção. O senhor atribui essa queda ao nível do efetivo e ao nível da autorização ou a mudança de comportamento em termos da Lei Federal? Eu posso responder? Posso. Na verdade, são vários fatores. Com certeza, a Lei Seca veio contribuir efetivamente para que nossas fiscalizações fossem mais efetivas. Mas também tem um fator muito importante, que é um trabalho focado em pontos críticos, com planejamento estratégico e, principalmente, com inteligência. Ou seja, todos esses fatores, ainda mais um trabalho com planejamento e inteligência. Na verdade, a gente já vem desde 2011 trabalhando dessa forma, assim que teve a mudança no governo, onde nós estamos desde 2011, não é, ministro? E foi mudada a gestão de trabalho dentro da Polícia Rodoviária Federal na questão desse trabalho com planejamento estratégico. Levantamento de pontos críticos, dados estatísticos, focar a nossa força policial nesses locais, equipamentos utilizados, como o bafômetro, radares em pontos estratégicos, vários fatores de fiscalização que estão também agregados a essa questão, quando eu falo de planejamento e de inteligência. Da mesma, só uma observação. Da mesma forma que os acidentes são gerados por várias causas, a redução também são gerados por várias causas que concorrem. É difícil você mensurar, e a tua pergunta, eu acho que ela é interessante por isso. É difícil você mensurar o que determinou, exatamente mais ou menos. São vários fatores. Primeiro, a lei seca na nova dimensão. As pessoas perceberam a situação de efetividade agora dessa lei e passaram a dirigir não tão alcoolizadas como dirigiam. Menos pessoas alcoolizadas foram as volantes. A conscientização foi importante. A coerção da lei e a conscientização foi importante. Dois, houve uma mudança que nós temos aprofundado ao longo do tempo e vamos aprofundar mais na maneira com que se fiscaliza nas estradas federais. Ao invés de você distribuir aleatoriamente o efetivo, você verificou quais eram os trechos que geram mais acidentes e passamos a ter uma fiscalização nesses 100 trechos que foram levantados como sendo críticos. É impossível você fiscalizar toda a malha federal. Então, nós vamos concentrar o efetivo onde é mais problemático, onde dá mais incidência de acidentes perigosos. Então, concentramos o nosso efetivo lá. Aumentamos a fiscalização de bafômetros e outras formas, campanhas coletivas, integração com as polícias estaduais. Esse é um outro dado muito importante. Nunca se tinha feito um trabalho de busca de integração com as polícias rodoviárias estaduais. Cada um fazia o seu papel. Isso é um erro do ponto de vista da eficácia. Por quê? Porque, se eu combinar com a polícia rodoviária estadual, onde ele vai fiscalizar, ele me libera, ele fiscaliza aqui, eu fiscalizo lá, porque as estradas se cruzam. Então, você tem pontos estratégicos em que você faz a fiscalização. Se você fizer de comum acordo, você amplia essa situação. E nós, desde o ano passado, com o início da rodovida, que foi lançada no ano passado, nós começamos a discutir com as polícias estaduais essa estratégia e cada vez está mais aperfeiçoado isso. Então, há todo um conjunto de medidas que estão sendo tomadas e que, claro, acabam resultando efeito. Eu não sei de precisar, nem posso, inclusive, precisar o que que levou, qual desses fatores dominou mais. O que eu posso dizer é que há um concurso de fatores que gerou um resultado muito expressivo. Tem na tabela, foram sete, se não me engano, o meu problema é a memória, é isso? Está ali. Está ali, foi em torno de 5%. Isso é o que faz acreditar que o nível de morte, a gestão de vida alcoólica, eu não entendi o comparativo com o ano passado, mas é isso que leva a uma avaliação bastante positiva da nova receita? Sem dúvida. Nós tínhamos, aliás, isso é perceptível, deve ter sido perceptível por todos vocês. Muitas pessoas que bebiam, não estou dizendo de beber em estado de alcoolismo extremo, mas que bebiam, falaram, agora eu não vou sair, vou pegar meu carro. Eu vi muito, vocês devem ter visto muito. Então, isso até é empírico da nossa parte. E isso se reflete nos números. Ou seja, um dos grandes fatores é a questão do álcool, sem soma de dúvida, pelos estudos comparativos. Corroborando ainda, só para a gente verificar isso, na apresentação onde demonstra testes aplicados, autuações e prisões, percebe-se que os testes aumentaram em 183%. No entanto, as autuações não aumentaram tanto com relação aos testes. Foram somente 37% e as prisões mais 23%. Isso dá para levar a entender que, realmente, a questão da consciência dos motoristas é que fizeram com que a gente tivesse esse número de 7 por ingestão de álcool dos acidentes, das mortes. Há duas perguntas aqui e uma pergunta aqui. Vamos, então, tentar seguir a ordem. Bom, nós vamos continuar trabalhando, inclusive, a operação Rodovida, que é essa operação que nós iniciamos, junto com todas as outras instituições, ela vai perdurar até o final do mês, ainda, e nós vamos estar, durante todo o ano, trabalhando nesse esforço com relação às fiscalizações de alcoolemia. Eu vou acrescentar, Mariana, dizer o seguinte. Se alguém pensa que o rigor vai acabar com o fim do Carnaval, esqueça. O rigor continua. Nós vamos continuar fiscalizando muito o rigor. Nós estamos preparando novos concursos à Polícia Rodoviária Federal, nós vamos colocar mais efetivo nas estradas. Então, portanto, não é porque acabou o Carnaval que acabou a fiscalização. Você que é motorista, saiba disso. A fiscalização continua, continua firme, continua rigorosa, e quem beber será punido. Então, é o que ele quer esclarecer. Então, é o que ele quer esclarecer. Foram 157 mortos. 192 foi em 2012. É, esses são os principais fatores contribuintes. Tem outros que são números menores, que aí ia poluir muito a apresentação. Então, aí não representa o total de 157. Sim, os principais fatores. E, ministro, uma outra pergunta. A lei que terminou, agora a decisão, o final que já passou, a gente pode ser considerado para entrar. Sim. E se pode nos dar uma outra nova onda na distinção, também questionando isso, já que é algo... Não creio. Por exemplo, agora falando assim, bem sem juridiquês. Todos os crimes, eles são provados pelos chamados meios de prova admitidos em direito. O roubo, o furto, qualquer perícia, qualquer crime, ele é provado por diversos meios de prova. Certo? Ora, o que nós fizemos com a lei seca, com total apoio ao Congresso Nacional, é colocar esse delito na mesma condição dos outros. Da forma com que a lei vinha descrita, era necessário você provar, através do exame do bafômetro, para a pessoa ser condenada, a dosagem alcoólica do sangue. Se você não provasse que tinha aquela dosagem, você tinha a ineficácia da lei. O que as pessoas faziam? Como ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio, elas simplesmente se recusavam legalmente a fazer o exame do bafômetro e ninguém era condenado. Agora, não. A pessoa que não fizer o exame do bafômetro, e quem tiver dúvida, faça para demonstrar que não está alcoolizado, mas, havendo outros indicadores, poderá ser condenado. Então, filmagens, fotos, testemunhas, tudo, todos os meios de prova admitidos de direito serão utilizados para provar a situação da ocorrência e da tipificação do delito. Isso vale para este crime como vale para todos. Ou seja, eu não creio numa impugnação judicial ou numa discussão sobre isso, porque isto é o que vale para todos os crimes. Ou seja, nós colocamos esse delito na condição de apuração de todos os delitos que estão hoje tipificados na legislação brasileira. Então, vamos ver se só tem mais alguma pergunta de álcool, trânsito. Tem. Vamos acabar essa rodada e aí a gente abre outras. A muda completamente pelo seguinte, uma coisa, você imagina o seguinte, uma coisa é você medir acidentes quando você tem uma frota de 5 mil veículos, outra coisa é você medir acidentes quando você tem uma frota de 1 milhão de veículos. Veja, o número que é correto de medir é quando você compara frota e acidente. Senão, eu vou chegar a conclusões completamente distorcidas. Uma estrada em que passam, por exemplo, 3 carros, seguramente, se ela tiver um acidente, ela vai ser vista aos olhos de uma outra, que tem 1 milhão de veículos como mais segura. E é o inverso, tem que sempre acompanhar a frota para verificar o número de acidentes relacionados a isso. Ou seja, o indicador mais preciso desse fato não é o número absoluto de acidentes, mas é o número absoluto relacionado à frota. E até porque aumenta ano a ano a frota, mais ou menos de 10% a 12%, aumento de frota. Foram colocados vários pontos críticos. Lembra que são 100 pontos críticos. Minas foi contemplado com também mais fiscalização. O caso de Minas Gerais... E a malha viária é imensa de Minas. Em função da malha viária, tem quase todas as rodovias federais que cortam o país, passam por Minas. Então, tem uma malha viária muito grande. E Minas é um dos estados que a gente tem uma maior atenção. Então, esse ano, nós colocamos equipes extras de reforço de policiais de outros estados, inclusive, para poder fazer frente a esse grau de dificuldade que tem no estado de Minas. Por isso, tem a perspectiva de mais alguma alteração, qualquer alteração relativa a trânsito? Ah, tem. Nós estamos discutindo... Eu não vou antecipar nada, mas nós temos muita coisa que está sendo discutida ainda. Está certo? É, uma das questões, já lembro o inspetor aqui, é a questão da ultrapassagem, a questão das motocicletas. Tem uma série de situações que nós estamos discutindo do ponto de vista legislativo. Espera um momento. Estamos pensando ainda, deixa de... Se eu te antecipar aqui agora, eu estou atropelando a minha assessoria tecno-legislativa e a PRF. Nós estamos estudando, estamos estudando, sim, mudanças legislativas que possam nos auxiliar nessa tarefa. Ainda tem álcool, ainda tem álcool, perdão, Santa Catarina. Álcool, álcool. Vamos aos alcoólicos primeiro, depois vamos aos alcoólicos. Álcool está longe de ser a principal causa de mortes no trânsito. Então, é uma das causas fortes que nós reduzimos muito. E esses índices, lembrando, são em rodovias federais, o que modifica muito em cidades. Cidades e rodovias estaduais também. É que não existem esses números. E o índice normal é em torno de 20%. Na Operação Carnaval, ele caiu em função justamente da lei seca e do esforço dirigido para esse tipo de fiscalização. O índice normal só diz 20% na cidade? Nacionalmente, em termos nacionais, representa quase 20% dos acidentes. Não, nacionais. Nacionais. Na rodovia é um pouco menor. E isso depende de cada estado. Esse é um esforço que nós temos feito. Porque um dos grandes problemas que nós temos em segurança pública do país, exatamente, são os dados. Foi por isso que nós criamos o Sinesp, na parte de segurança pública e estrito senso, o Sistema Nacional Integrado em Estatística e Segurança Pública, porque até os números de homicídios, dos furtos, tudo isso é bastante problemático. Nós criamos o Sinesp, nós estamos implantando o Sinesp. Da mesma forma, há um esforço grande hoje para nós tentarmos, não é nem sistematizar, obter esses dados. Nós não temos esses dados, tem estados que não têm isto. E nós precisamos, cada vez mais, nos esforçar para que isso seja obtido. Por quê? Porque quem não tem a informação não consegue ter uma boa gestão. Nós só conseguimos melhorar a gestão do policiamento nas estradas federais porque nós temos informação de onde os acidentes ocorrem. Então, nós estamos estimulando muito os estados para que desenvolvam os seus próprios mecanismos para que nós possamos ter os dados também de acidentes das rodovias estaduais. Me confirma os dois especialistas aqui. Sim, é possível. Houve mudança de perfil. Era um dos principais nas estradas federais. Vamos tentar entender o que disse o inspetor. Uma coisa são estradas federais, outra coisa são cidades. O que eu posso dizer é que, nas estradas federais, que sempre teve uma situação menor da questão do alcoolismo em acidentes, etc., houve uma redução muito grande. Agora, claro que o aumento da fiscalização e os outros aspectos também inibem outros fatores. Qual é que você está falando? Deixa eu ver qual deles. Vê qual foi o item que você está dizendo, Poliana, para a gente... Só bebida. Você está em lei C, que é só bebida. Só bebida. Vamos para a Santa Catarina? Sim. Onde eu tive uma reunião com o governador Colombo, de Santa Catarina. As nossas equipes técnicas estiveram reunidas. Nós fizemos uma análise do quadro e estamos trabalhando num programa de segurança conjunto para o Estado. Programa esse que eu não vou poder revelar as medidas a vocês. E eu peço a máxima compreensão, porque, em segurança pública, eu só informo o que foi e presto contas. Mas o que será, eu não posso fazer, porque senão atrapalha imensamente o programa. O que eu posso dizer a vocês é que o governo federal colocou à disposição do governo de Santa Catarina tudo aquilo que nós dispomos para que nós possamos juntos enfrentar a violência no Estado. Há uma grande receptividade por parte do governo do Estado. Há um excelente entendimento entre os nossos técnicos e os técnicos deles. E, em curto espaço de tempo, nós vamos estar anunciando as medidas. Como fizemos com São Paulo, anunciamos quais as medidas, faremos também com Santa Catarina. Mas, no momento certo, isso será feito. Veja, eu não sei o que o governo do Estado terá total liberdade de solicitar tropas e nós as enviaremos ser solicitados. Da minha parte, eu não vou informar absolutamente nada que esteja fora daquilo que eu combinei com o governo do Estado. Ou seja, informaremos as medidas no momento certo, na hora certa. Se eu informar para você que foi solicitado e dizer que eu liberarei mediante solicitação, eu estaria dizendo para você que as tropas estão chegando e eu não estou dizendo isso. Logo, o que eu estou dizendo a você é o seguinte, estão à disposição. Se solicitados, serão encaminhados. A população de Santa Catarina, eu digo que há um esforço muito grande do governo federal e do governo estadual para enfrentar a situação e eu tenho absoluta certeza que o nosso plano será bem-sucedido. Ou seja, eu confio na polícia de Santa Catarina, eu confio nas nossas polícias e, portanto, acho que o trabalho que nós estamos desenvolvendo terá, em curtíssimo espaço de tempo, bons resultados. Eu estou dizendo, eu diria a você que nós estivemos reunidos ontem e estamos tomando as medidas que são adequadas no tempo certo. Ou seja, nós estamos integrados nas ações que faremos. Veja, a transferência de presos, a transferência de presos, ela é solicitada pelo governo, deferida pelo Poder Judiciário. O governo federal colocou à disposição do governo do estado de Santa Catarina tantas vagas fossem necessárias para remeter os presos que o governo achasse, ou vier a achar, que devem ser enviados para cá. Posso dizer a vocês que, se houver a decisão judicial e a solicitação do governo do estado de Santa Catarina, haverá a remoção de presos. No momento certo, no momento certo, eu garanto que eu faço uma coletiva com todos vocês, informando tudo o que foi feito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te faço uma pergunta, eu te faço uma pergunta que eu tenho certeza que você dá a resposta igual a minha. Quando você tem um furo e eu te perguntar, e for jornalista, você tem um furo, você fala para mim antes? Essa é a resposta que eu dou para vocês também. Legenda Adriana Zanotto